A câmera de vigilância de um ônibus registrou o momento em que um homem furta o celular de um outro passageiro. É a insegurança dentro dos coletivos, que não é o assalto anunciado, é esse tipo de cachorro aí no meio do mundo. Olha aí, em plena luz do dia. Não, agora desrespeitei os cachorros, né? Perdão, doguinhos. Esse tipo de gente aí no meio do povo. Na maior cara de pau, ó, no sulavanco do ônibus, o cidadão que tá com a mochila pra trás, nem nota. Pelo amor de Deus, Ricardo Lima, primeira dica com essas imagens. Entrou no coletivo, na Topic, coloca a bolsa, mochila, o que tiver na frente, pra evitar ser vítima de gente como essa daí, que tá assalto no meio do mundo. Tá contigo. É isso, viu, Isis? Essa é uma dica antiga, mas infelizmente a gente acaba achando que vai acontecer com o vizinho do lado, o vizinho da esquerda, o vizinho de trás, o da frente e nunca com a gente, né? E acaba acreditando em pessoas que têm cara de gente, anda como gente, fala como gente, traz até nas costas uma mochila como gente, mas age como uma alma cebosa, como esse cara aí dessas imagens. Esse caso aconteceu no trajeto entre Pajussara e Maracanau e Fortaleza, na linha do ônibus que faz a linha Pajussara-Centro de Fortaleza. Ambos subiram no mesmo local e estavam viajando juntos e, como não havia vaga, né, cadeira vaga, a vítima estava em pé e esse homem também. E, como você disse, ele se aproveitava do balanço do veículo para poder abrir o zíper da mochila da vítima desse caso, que é um rapaz, que teve um aparelho celular desses, de marca famosa, que são mais caros, de última geração e que, infelizmente, ele perdeu nessa ação criminosa. O suspeito, depois de roubar o aparelho celular, ele não seguiu viagem. O furto ocorreu ali na Avenida Godofredo Maciel, na altura do número 3255 e, depois que esse homem conseguiu o celular, ele pediu para parar e desceu na próxima parada para fazer outra vítima em outro coletivo ou outra ocasião. O rapaz, que não percebeu a fuga, só foi notar quando já estava chegando ao destino final, o centro de Fortaleza. Ele viu que o zíper estava aberto e ele nunca deixava esse zíper aberto, até porque era onde colocava o aparelho celular. E aí, o cara, quando ele percebeu que estava aberto, que foi olhar, notou que o celular havia sido furtado. Comentou com o motorista e, puxando as câmeras, as imagens das câmeras, identificaram esse coisa aí que a gente está vendo nas imagens, que cometeu esse furto e causou esse prejuízo a essa vítima. Agora, um erro crasso, né, Isis? Porque até as mulheres, hoje em dia, elas andam com o aparelho celular dentro da calcinha mesmo, dentro das próximas partes íntimas, para tentar, de toda forma, esconder desses criminosos. E esse rapaz colocou no bolso de trás da mochila e ainda colocou as mochilas nas costas. Foi o que o suspeito queria. Muito provavelmente, ele o viu mexendo no celular antes de colocar nesse bolso. Esse cara que não faz nada, não tem ocupação nenhuma, tem tempo suficiente para observar as pessoas, saber onde elas estão guardando o aparelho celular, para ir lá sorrateiramente e surrupiar o equipamento. O boletim de ocorrências foi feito, essas imagens foram disponibilizadas também para a polícia, as imagens foram disponibilizadas para a polícia, que agora tenta identificar e prender o autor desse crime, para evitar que ele continue agindo dessa natureza nos coletivos em Fortaleza e Maracanau, roubando, causando, aliás, furtando e causando prejuízo para as pessoas. Não é isso, Isis? Detalhe, Ricardo, ele entrou no coletivo com a mochila nas costas e quando já estava dentro, botou a mochilinha dele para frente. Você observou isso? Ele, o bandido, está com a mochila para frente para não ser roubado, quem é ladrão que rouba ladrão, tem seno de perdão. E aí, o cidadão nem sentiu quando ele abriu o zíper. Será que eu fico pensando, será que alguém dentro do coletivo viu, hein, observou? Cabra safada desse, com a idade dessa, já tem mais de 40, cabra véi, já tem idade para ter vergonha na cara, sai de casa, até dizendo para a esposa, talvez, né, não, vou trabalhar. Talvez até trabalhe, Ricardo, mas tem esse hábito feio aí. Ou então, disse, mulher, vou sair para ver se eu consigo algum serviço. E olha o que ele está fazendo. Entrou no coletivo com a mochilinha nas costas, quando ficou aí, pagou a passagem, aí botou a mochila para frente e agiu. Vai caçar o que tem dentro dessa mochila, Ricardo, para ver o que a polícia não descobre. Então, atenção você, cuidado com esse cabra aí, que se passa por passageiro para atacar trabalhadores, que de uma forma aí, né, inocente, coloca a mochila para trás, o ônibus está tranquilo. Talvez o cara não tenha nem notado, com a cabeça cheia de problema, né, Ricardo? A gente sai de casa, às vezes, com a cabeça tão perturbada, nem notou a aproximação do passageiro, tendo em vista que o ônibus estava praticamente vazio. Obrigada, Ricardo, beijo, meu querido, até amanhã, se Deus quiser.